Panetone, pois é, já está na hora de falar de panetone, eu já vi panetone no supermercado, mas é difícil de achar um panetone vegano, você até acha, mas assim, um panetone vegano de verdade mesmo, aquele panetone que você vai poder apresentar para a família, para os amigos e vai ficar todo mundo de queixo caído, esses são raríssimos, mas calma que este ano aqui você tem ótimas opções, a Super Vegan, essa empresa que já teve várias vezes aqui no canal, que faz chocolates veganos, os melhores chocolates veganos que a gente tem no Brasil atualmente, está lançando agora em outubro os itens de natal, que são estes dois panetones aqui, este aqui é um panetone com gotas de chocolate recheado de creme de avelã e este daqui é um panetone com frutas cristalizadas recheado de creme de avelã com chocolate branco, já de cara você consegue ver nos detalhes aqui da embalagem, olha que coisa linda este aqui com chocolate branco, todo caindo aqui por cima do panetone, você já olha e você já fica com água na boca, porque cara, é muito lindo, ambos tem 600 gramas, dá uma olhada nessa outra embalagem aqui com detalhes de natal também, tem os itens ali tipo de árvore de natal, em cima dos dois tem umas bolinhas coloridas assim, bem no clima de natal mesmo, vermelhinha e verde e eu vou experimentar já esses dois panetones aqui, vou fazer esse mega sacrifício aqui por vocês, mas antes eu já quero dizer que você pode pedir esses panetones aqui de qualquer lugar do Brasil e adiante já as suas compras de natal, porque vai que para o fim do ano falta, porque eu acho que vai só ocorrer isso aqui. Se você comprar até o dia 15 agora de outubro, eles estão com preço de lançamento, preço promocional com 20% de desconto, mas se você usar este código que está aí na tela, superfábiochaves, você consegue mais 15% de desconto, é acumulativo, então você já tem 20% de desconto se comprar até dia 15 de outubro, e aí se você colocar o cupom superfábiochaves, mais 15%, ah, perdi a data, estou em novembro vendo o vídeo, já dezembro, sei lá, então usa o cupom superfábiochaves que ainda assim você vai ter 15% de desconto. Bom, vamos para a parte boa então, vamos experimentar, deixa eu pegar uma faquinha aqui, primeira coisa, né, tirar esta embalagem, vou experimentar primeiro este daqui, que é o gotas de chocolate recheado de creme de avelã, então é chocolate com chocolate, para quem gosta de chocolate mesmo, vou pegar outra câmera aqui, para mostrar os detalhes para vocês, tá, ó, aqui está o, vamos abri-lo, e é difícil fazer isso com a mão só, hein, já percebi, 1 a 0 panetone, eu vou tirar o saquinho, é melhor, além de ficar fazendo barulhinho, não dá para ver muito bem, tá, então é só para, ah, ó, tem um detalhe aqui que eu já não tinha visto, ele também tem aquele chocolate caindo assim, deixa eu guardar isso aqui, pronto, menos mal, né, olha o detalhe aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó lá, tá vendo o chocolate caindo, ó que legal, e aqui está o detalhe que eu tinha falado, ó, das bolinhas, né, que tem aqui em cima, e agora vamos cortar, né, é, não dá para cortar e filmar ao mesmo tempo não, peraí, vamos cortar primeiro, aí eu mostro o pedaço que vai ser mais fácil, ó, nossa, ó lá, vamos ver se é recheado, já vou iluminar lá, peraí, vamos experimentar que eu já estou morrendo de vontade, hum, é panetone com chocolate, né, ah, esse sim, e é o chocolate maravilhoso da Super Viga, então, olha quanto chocolate tem aqui, cara, e assim, o panetone está com a massa molhadinha, né, não está aquele ressecado e tal, que eu tinha medo que tivesse, né, que eu já experimentei alguns panetones veganos que vinham ressecados, mas não é porque é vegano, né, que é da qualidade do panetone mesmo, esse daqui tem a massa molhadinha e recheadaço de chocolate, a ideia era pegar o pedacinho aqui, a fatia, colocar um prato bonitinho, mas não rolou, essa, esse chocolate que vai em cima aqui também, ó, deixa eu mostrar de perto agora, ó, olha quanto recheio, que maravilha, e esse chocolate que escorre por fora aqui, ó, que vai em cima do panetone é maravilhoso, cara, muito bom também, vamos para o outro agora, chocolate branco, vamos tirar a embalagem dele assim, ó, fui muito blogueiro agora, hein, magia da televisão, ó, então este daqui é o com frutas cristalizadas recheado com creme de avelã com chocolate branco, tá, então vou mostrar os detalhes aqui dele, ó, olha só o chocolate branco descendo a ladeira aqui, ó, caindo por fora, tá, tá derretendo já, de tanto que eu tô colocando a mão, ó, nossa, hum, deixa eu cortar antes que ele derreta aqui, vamos lá, atenção, uau, hein, olhe, ficou até uma parte do recheio aqui, caraca, velho, vamos ver, nossa, muito bom, eu apresentei outro dia aqui os cremes da Super Vegan, né, então eu acredito que esse creme aqui seja um deles, aquele creme de avelã com chocolate branco, maravilhoso, nossa, olha, cá entre nós, eu sempre gostei de chocotone, né, panetone com chocolate, então pra mim que esse aqui já tinha ganhado, não tinha a menor sombra de dúvida, até porque esse aqui é com frutas cristalizadas, que nunca foram a minha preferência no Natal, mas cara, as frutas cristalizadas aqui, né, com esse creme de avelã com chocolate branco, nossa, tá muito gostoso, muito, olha só, dá uma olhada no interior dele aqui, ó, tanto de recheio, nossa, massa molhadíssima também, olha, só faltou um cafezinho aqui que eu deveria ter feito, mas de resto tá perfeito, vá lá ao site da Super Vegan, o link tá aí na descrição, ou utiliza esse QR code e utilize o cupom SUPERFABIOCHAVES, então até dia 15 de outubro, 20% de desconto em qualquer um desses produtos, e se usar o cupom SUPERFABIOCHAVES, mais 15% de desconto, tá bom? Então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, corra lá pra garantir, porque não são infinitos esses panetones, hein, tô avisando. Um grande abraço, tchau!